Bom dia, galera! Hoje é um dia muito especial, que é o primeiro dia de aula do Maikito. Primeiro dia da minha fita. Primeiro de muitos, né? Hoje vai ser o primeiro dia de aula do Marcos. Ele tem que ir pra escolinha pra ir se acostumando. A professora pediu pra ele ir todos os dias, pelo menos durante uma hora, uma hora e meia. Pra ele ir se acostumando ao ambiente, pra depois já ficar em tempo integral na escola, já ficar durante 5, 6 horas. Vou lá conhecer meus amiguinhos, ver como é que eles são. O que que tem nessa mochila aí? Só patrulha a caninha? Deixa eu ver o que tem dentro. Nossa, ele leva o Doraemon pra escola. Nossa senhora! O que mais você leva pra escola? Eu levo chinelo e roupa, né? Vou levar o quê? Você não leva caderno pra escola? Não, né seu burrinho? É só teste. Hoje é dia de teste. Agora coloca nas costas. Coloca. Muito bem! Olha ele! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto